Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o que é isso aí? Obrigado. 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 Eu soube bem no combo, eu quero que você seja em casa, que você seja em casa, que você seja em casa, a família, mas você pode ser em casa, que você não pode ser em casa. Não há nada, não há nada. Sara, mas antes de você apresentar a Sara, eu vou falar com ela antes de continuar a apresentação. A gente vai fazer isso aqui. Ela fez suas études primárias ao Conferência Scolaire de Cagneton, em Bimzadeilbô. Ela fez suas études humanitárias ao Collège Père-Hilaire. Ela fez quatro anos ao Instituto Tecnico Bonacay. É lá que ela fez seu diploma como enfermeira. Ela fez três anos ao Instituto Tecnico Sonho Y, ex-IFAS, em 11ª linha de limitação. E é lá que ela fez seu diploma de graduação com 68%. É lá que ela fez seu diploma de graduação com 68%, em 11ª linha de limitação, em 11ª linha de limitação, em 11ª linha de limitação. Ela fez seu diploma de graduação com 68%, em 11ª linha de limitação, em 11ª linha de limitação, em 11ª linha de limitação. Ela fez seu diploma de graduação com 68%, em 11ª linha de limitação. Ela fez seu diploma de graduação com 68%, em 11ª linha de limitação. Ela fez seu diploma de graduação com 68%, em 11ª linha de limitação. Amém. 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 E aí, olha o programa, se comunica. Então você vai me fazer o nome da pessoa que não é bom. Você vai ver o nome da pessoa que já está. Eu quero comer um envelop, eu vou pedir a saudades, porque eu sei nada que se eu fiz no nome da pessoa. Ela vai me sentir muito bom. Ela vai sentir muito bom 쏙. Mas você pega 68% de milagre a gente. Os cleanses. E isso não é bom. Então, o empurra em. Agora você vai fazer uma DJ musica para que todos os campamentos possam trabalhar. Amém. 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 Diga-me, me liga, ponte! Diga-me, me liga, ponte! Obrigado. 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 Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! A verdadeira pessoa, a grande pessoa, a grande pessoa que faz isso! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Na casa, é 3W.NASFORTV! Olha aqui! Na casa, é 4W.NASFORTV! A 4W.NASFORTV! Ela está na sua vida! Nada c'est beta! Se drague. O quão é as um visitorus known, daqui a vôcho! Dela vô siíemira e vôtre na lua! Eu vou viver um milicão na Côte de Grande Venise, eu vou viver aqui! A gente está na boca de outros, a gente está na perca de mamáfrica! Tem que ir embora! É que você está aqui! Você está aqui! Você está aqui, você está aqui! Você está aqui no Parti Politico! Você está aqui na posta, você está aqui! É que? www.narsfortv.com Alguém do Big Boss, Narcisse, Narcisse, o Bebe Nourrissant! Se você também gostou de que você gostou do vídeo getidinho! É muito diferente! Você gostou do vídeo muito! Deixa eu assinar isso para você! Se eu gostou do vídeo, meu amigo, vai ser... Eu gostei do vídeo... Eu creio que eu gostei do vídeo! Eu acho que o vídeo vai gostar do vídeo! Eu acho que tem muito bem aqui! Eu quero ouvir desde agora aqui! É só que você gostou do vídeo! Tchau, tchau.